Pela primeira vez, Dini Gordo no Beloquinha, tira o Brasil, mostra pra que tu veio, Maninho! Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado, chegou! A maior referência em pressão do Pará, vai entrar em ação, solta a voz, Dini Gordo, já tô no Beloquinha! E aí, DJ Dinho Pressão? Tô na área! Hoje tem aula! Vale o que tem! Atenção alunos, prestem bem atenção aí, a aula de pressão vai começar, a aula! Vai começar a aula! Fora pelo Kinga! Nem o sol, nem as estrelas, virão como o seu olhar, vou gritar, pra o mundo ouvir, que te desejo... Vai começar o bagulho doido! Perfeito, você é o meu papo, eu sinto, sinto, sinto... E aí, Beloquinha? A referência chegou! E joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Vai começar o bagulho doido aqui do Beloquinha! Vai começar o bagulho doido, joga a mãozinha! Conte-se comigo, assim, assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1... Vai começar o avião! Chapa, gravações e CDs Começou! 3, 2, 1... Põe a mãozinha pra cima e grita Pra cima, balança, tramece, agora Chegamos E toma galera DJ que de ferro pegou a moto e flora Pegou a puta da garupa e toma caqueado Toma, 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 toma caqueado Toma na bacina agora Um bagulho e doido Toma, toma, toma na bacina Três, dois, um, explode E separei porra Tô solteira agora DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar E doido, doido É a pressão que tá no ar E doido, e doido É a pressão que tá no ar É pra endoidar Bora meu parceiro Peroneu Ele já falou A referência e impressão tá no ar Bora meu amigo Maílson da família Robson E aí meu parceiro Eulio do Punt Bora mostrar como é que faz a parada Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno dá um grito Quem tem amigo viado faz barulho Quem não tem hora pra chegar em casa dá um grito Cadê a torcida do Pai Sandu que ganhou hoje? E a minha torcida do Remo Quem tá feliz bota a mãozinha pra cima E vem na contagem assim ó Cinco, quatro, três, dois, um Joga pra cima Joga a mão pra cima e dá um saco que eu quero ver Fora a belanquinha Sol Explode meu bloco O Tini Gordo tô na área e o rock tá mil grau Dini Gordo tô na área e o rock tá mil grau Só os caras doidos joga a mão e dá lição Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era Se tu fosse mil grau não era ex, era Se tu fosse mil grau não era ex, era Se tu fosse mil grau não era ex, era Sal, 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 sal e dá lição Sal, 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 sal e dá lição E aí, moleque doido, vai Vai moleque doido, vai Olha, Márcio da TF E aí, Eric dos Põe na Fida E vai moleque doido O homem da internet está na área Vai moleque doido, vai moleque doido Vai moleque doido, vai moleque doido Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento Alô, baga o produtor, registra mais essa aí ó Treme, 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 treme Vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo O belo aqui é palco do espetáculo do Ninho Treme, 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 treme 3, 2, 1, set Meio sol Elas brilham como o seu olhar Vou gritar, não vou doer Pra não deixar dúvida nenhuma É a referência que tá aqui ó Gordo e Dinho pressão Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho E da batida Quem sabe vai cantar, quem sabe vai cantar Eu quero ouvir vocês, vai Amar é admirar com o coração De alguém que ama Meu amigo Bruno da CB E a minha amiga Carlinha Monteiro também por ali As porra do Dieguinho Bora meu amigo Orelha O Bial da GDS Meu amigo Alã da GDS Obrigado pela moral, está aqui hoje Com toda a sogra da sua esposa Meu amigo Alã, obrigado Quem sabe canta Quem sabe canta Você me chama, tá pronto, vem Se liga, eu já quero te encontrar Meu tudo és, meu bem Quero ver Vim, 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 vim Tô chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora? E agora vou me ver sem saída Porque tem que ver a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei Mas eu sei É quem te faz a brincar com que em breve Eu que vou me dar suas caras e vou ver Você chorar me pedindo perdão Vocês! Pode Só os homens Só os homens E você! Daquele jeito Você me perder O Pagulho do Jô no Belo Quim Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que sou de toda a minha vida Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Toma no picadão Toma no picadão Toma no bacidão Bora, bora, bora Faz a dancinha no carpinteiro A dancinha, a dancinha, a dancinha, a dancinha, a dancinha Faz um caqueado Família Piche, tá na hora Toma, 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 toma Cara doido, cara doido, cara doido Toma, toma Vai Bora, Pichebu Já chegaram Tá na hora É muito caqueado Toma, toma, toma Toma, toma Bora pedir Ei Pega essa cachorra Bora pedir Toma DJ Índia é um bravo, porra Pega, pega Pega, pega Toma Joga o lanção Puxa o carretel Joga o lanção Puxa o carretel Gomeguê Mas como é que é Mas como é que vós Joga Puxa 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 Como é que é E aí, Pedro? Gomeguê Eu já tomo Puxa Olha os cara doido É muito caqueado Olha os cara doido É muito caqueado Nós é vagabundo E vagabundo não namora Nós é vagabundo E vagabundo não namora Pra lá Pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá É rock doido E aí, Leonor? Moleque doido Bora pra cima, motora Júnior É os humildes da pedreira Agora, agora, já Bora, bagaio, Leonor Atalai é o caralho Atalai é o caralho Atalai é o caralho Eu vou chamar o sapinho Vai no caqueado, caqueado, caqueado Caqueado, dois na cena Ninguém segura o macaco agora E aí, comandante Natan? O Alexandre, mega desguiado O Jessica e o Patrick, tatuador Jéssica Lima, aniversariante da noite E aí, meu parceiro Birika? O homem do Birika, lanche da pratinha, tá na área Bora, nunca aqui Bora, pra cá, pra lá Bora, GDK, você, Gisele, viu, bem, na área? O patrimônio tá no grau E aí, Paulo Vitor, você é a classe também da Lucetor Chegui de PDK, Ruzi, Steffen Diniz Um abraço, Lúcio de impressão E aí, meu parceiro, o mal que no ouro Goi, o mal que no ouro Ele é a primeira dama E meu parceiro, Hélio da CL O coelhada da defesa e do sineral Tá na área Bora, gerente Marcelo Eu vou fazer a contagem E a produção do rock da referência falou Tá autorizado o show Um, cinco, quatro, três, dois, um É agora Lá vai fogo DJ Indie é o bravo, porra Pega fogo Amigo alto impregnado O Caio da Live, os impregnados E o bagulho doido Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima Bora lá, o Gidecal Da Tim Gidecal Meu amigo Marinho, o Sassurama O Leandro Navegante A Roberta Cristina O rock tá mil grau E aí, mal que no ouro O meu parceiro, o Léo Ele já falou E aí, Hélio da série Bora, coelhada Você é a primeira dama Toma, toma, toma Agora Raul, estou mano Bora, Lourinho Bora, Natália O bagulho doidor E aí, moninho Tchau Vai, fogo Então bota, bota, bota Que eu vou usar Então bota, bota, bota Que eu vou usar Ele quer sair comigo Sabinho Cabelinho colorido Ele quer sair comigo Olha o seu expressão na área O bandido é segura E o cabelinho colorido Ele é bandido O Nadal, o David, o Zezinho Bandido Um abraço do Dinho Bandido, bandido Ele é bandido Bandido, bandido Ele é bandido Vira, seu amigo Rafael Gambista E toda segunda da discórdia na área Uma esperta tão no golpe organizado Elas querem só bandido Já tá ligado A segunda da discórdia vai pra cima Ele é o rei do caqueado Bora, Rodrigo do Aço, bora, Suande Ele é o rei do caqueado Ele é o rei do caqueado Ele é o rei do caqueado Vai, vai Pode o rei do caqueado Vai do caqueado Vai do caqueado Vai do caqueado Vem, vai do caqueado Vai do caqueado Agora, agora Não vingar Não vingar Nevo duro Três Dois Uma Toma É só putaria É só putaria É só putaria Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido O amigo Pantoja é cobiçado O Igor da Sky e o Paquetá, o Savi dos Balões O Thiago Beira e o Renan Miranda Eles estão aqui no rock Na referência E com a referência e pressão E aí, Dolor da Tipe Rodrigo Ferreira, Rock e Silva O Rick e Silva, o Genda Uber O Miller da sede, o Paulo Vitor Amanda Oliveira da Botique, o Tega Bora, Robinho, da 160 e agora o moleque O Alan GDS, o Mial da GDS A GDS está na área da Galô Para o Mial E o meu gerente, Marcelo Duísque, também está na cena Dia 26, aniversário dele Associação do Promorá, prepara o Marcelo Duísque Esse é o meu gerente E aí, macho da TF, está na hora Olha os quatro caras que a bandida se amar São os quatro caras que a bandida se amar São os quatro caras que a bandida se amar É o macho da TF O Eric nos põe na fita O Eulo José O Bruno do Banco da Amazônia O gerente Marcelo O Hélio da Sede, bora a coalhada E o Pirica, bora o Malque do Oregão E o Bordo Rio de Janeiro E o Bordo Rio de Janeiro E o Bordo Rio de Janeiro Vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo e vagabundo Agora Léobrasão, é agora Léobrasão Olha o Magrão, está no setor dele Eu quero ouvir só as sinceras, vai Acho que nunca traíram O Del PDK falou Meu Deus do céu O rock tá pesado, ele é a primeira dão Tem que ter pra conquistar mulher solteira Porque nós tem que ter pra conquistar Amigo Balsa da Sede, o Chachá do Oteiro Sem passagem na data Sempre juntos aqui, ó Sem passagem na data Ai, 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 amor Fica te devendo aí É no paciente É só velha só Eu não te digo mentira Eu quero conhecer Robinho da 160 Bora, Robinho Agora é O Coalhado também da T6 Amigo L da CL E aí, Léobrasão Amigo Botana Vinicius Amigo Gabriel A União do Tapano Um abraço pra vocês aí, ó Bora, GDK Gisele também da Aro Um abraço pra vocês Cheguinho Stephanie Stephanie Mendes Pega o Lidador E bora, Maílson Leandro Navegante Você, o Netinho A Milânia Roberta Cristina Sim Todo mundo Tu vai ser um anovaiisti Tu vai ser um anovaiisti Tu vai ser Bora, engaikcharger Tu vai ser um anovaiisti Aí, acabou a água Toma baiô de leite Canco Acabou a água Toma baiô de leite Lucencia Amigo Olha o barulho da cama Dêb verdão E os dezessete tonais Pedala, GDB Dêb da produção do rock e da referência Alto Ando My y Vцию across the gang G악 and the society Quer podrecer O homem da sete sete autilete, ele, meu amigo Gui. Sete sete autilete fechada com a referência. Bora, Gui. E, meu amigo, nem poucas ideias. Estamos no setor do carro. Bora, Maurinho. Não para, não para. E aí, Paulo Vitor. Bora, Dona Iris. Rafael Trindade. E agora, Rafael? E o meu parceiro, Raul Stumano. Dá para, Gordinho. Bora. O parceiro e os bichos. Bora, vai lá. Tchau. Aí, aí. Dança, 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 dança. Bora, meus humildes. Leonel Lobo, Genevieve. Eloísa. Júlio Piloto. E o Lecdoide. Vai, Lecdoide. Vai dançando no parceiro, do parceiro, agora. Vai dançando no parceiro, do parceiro, agora. Aí, os tu manda, ele gosta, ele gosta. Ele gosta. Vai dançando no parceiro, do parceiro, agora. Rafael Trindade, o Lourinho, da família Fixo. Daí, Lourinho. Dança, do parceiro, do parceiro, agora. E o desse amigo Bruninho. Os famitos estão na área. Sábado tem Passat, Moral no Sítio do Barão. Alô Marujo O nosso amigo Paulo Da família Rock Doido lá de Boa Vista O aliado do Barba do Guamá Mano o bagulho tá doido DJ Ud é o brabo porra E a galera vai chegando E a referência tá na área Com essa amiga Riquel A filha do prefeito de Bragança Ingrid, Flávia, Tainá, Elias, menina da discórdia E aí? Olha o bola, a GDK falou assim, ó Faz a maquininha que hoje eu faço, penecai O rock tá mil graus, Gisele, bora, Diego, de penecai O camarote eu tô bepera, com a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço, penecai Faz a maquininha que hoje eu faço, penecai Faz a maquininha que hoje eu faço, penecai Bora minha alma, bora Bruno ACB, bora orelha É o DJ Paulinho Pra todo mundo aí, ó Amigo Bob da Sorrisa tá na área, bora Bob Chapa, gravações, CDs Tá gravando? O Juninho do Caqueado falou Passa o pano, Paulinho dos Prime Bora galera do Rei do Criar Quem tá solteiro que não arrumou nada pra namorar Quem tá afim de arrumar uma namorada É dia dos namorados A mulherada que tá solteira também pode jogar o anzol Os homens que tá solteiro E já começa a jogar o anzol Joga o anzol e vai pro show do carretel Joga o anzol e vai pro show do carretel Joga, cinco, quatro, três, dois, um Tiro Tiro Eu só queria uma chanta Mal que dou Eita prata banhar Que eu vou te fazer E a musa do Trovão Azul Tem que ser já só por uma noite O rei do Pixi tá na área Amigo Bachola aí que é o tio do Chapa E aí Bachola do Setor Os impulsos de amor Agora Por esse louco amor E o coalhar tá de referência, né Por que for Agora é Helio da CL Se você quiser sou prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Pode enviadar, já Vem um gracinha, eu tô mil graus Vem Outra peça aqui pra te relaxar Pra relaxar Amigo Dandinho Revoltados E a primeira dama Maria Tá na área Batara Vinicius Da união do Tapanã Bora a birica do biricalanche Essa aqui é muito firme Canta aí Até ontem Só queria beijar na boca E beber, beberás Água, caralho Água, água E eu queria morrer solteiro Se gastar dinheiro Alô, gerente Marcelo Água Libera um balde de água aí Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou Eu quero o pego E a minha vida Eu quero o pego Toda noite Bora Rodrigo Mascote O patrão E a nossa amiga Rosália Silva Tá na área Ela dá o mau valor E curtiu o rock da referência E ela tá aqui curtindo Olha o choro e mega desviado Jassiquinho e Patrick Tatuador Jassiquinho e Aniversário Antes da noite Os Prime do Jardelonde Atu na área E aí, sabito Os balões Bota nela Bota nela Bora Raíssa Da R.R. Vidros Bota nela Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, 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 vem O empresário Renan Ribeiro Vem, 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 vem E o seu paizão Riba do Beloquinha Bora Riba do Beloquinha Olha o caqueado do bagulho Todo dia a galera vai dançando E vai fazendo o caqueado O gerente Marcelo falou Três, dois, um, já! Trocou meu nome Quando a gente fez amor Pra José, você e o Eule Não ficou Fingi, não ouvi O Bruno do Banco da Amazônia Te amo e não quis acertar É o trio que tá na área aí, ó Você nem ao menos tentou Mil grau, Beloquinha Feliz Sofri, senti essa dor Mas não vou chorar Lutei por nós dois Não vou desistir E aí, patrimônio? Meu Você é meu Nunca mais vai lembrar de ninguém Só teu amor O Patrimônio Bola Da GDK E olha essa amiga Amanda A mulher que comanda a boutique Mais top da pratinha Ela tá aqui Tá curtindo o Gordo King Bora, balsa da CL O Chachá do Odeiro Aqui curtindo Vai, vai, vai O bagulho tá doido, não tá? Ela quer dar pra batendo Ela quer dar pra batendo Ela quer dar pra batendo E aí, balsa? Ela quer dar pra batendo Ela quer dar pra batendo Ela quer bagulho doido Ela quer dar pra batendo E ela quer bagulho doido Ela quer dar pra batendo E hoje, domingo, tem Almir, Gabriel e Marituba A partir das dez da noite Até duas da manhã Depois das duas da manhã A gente desce direto Pro Caribe Show Até cinco da manhã Bora, biel Da série Tá aqui também Começa a dentada Começa a dentada O bagulho doido Assim Vai, já Olha o pianinho Olha o pianinho Olha o caqueado Desguiado O rock não para Não para Quem é? Gostou, né Diga, sabe Tá coçando Tá coçando Coalhada Acabou o gás do rock Da referência Olha que o bagulho Tá doido Tá doido E faz o caqueado E fuma o baseado É muito caqueado, Maílson E fuma o baseado Olha o Detinho Olha o Detinho Olha o Detinho E olha o Leandro O Navegante E o Léo também Bora pra cima Que o bagulho Tá doidão Bora pra cima Que o bagulho Tá doidão Vai virar Vai virar Vai virar Já Vai virar Vai virar Vai virar Os empresário O Balsa E o Chachá Os caras que são patrocinador do FJ Mano, o bagulho tá doido Ó Libera 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 As molecas já estão na fita As molecas já estão na fita As molecas já estão na fita Bora Chachá Bora Chachá Bora Balsa Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda batendo no chão Desca a bunda batendo no chão Desca a bunda batendo no chão Rebola pra fora, pra fora, pra fora Rebola pra frente, rapaz Perigo de amor Perigo de amor Perigo de amor Perigo de amor Pre, 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 pressão Pre, 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 pressão Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão, joga a mão Fumando e bebendo Bebendo e fumando Tô muito louco de uísque Você me oferece bala Fumando e bebendo Fumando e bebendo Fumando e bebendo Tô muito louco de uísque Você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar pra casa? É o único que bebe uísque e não sabe voltar pra casa É o volo, mano Bebendo e fumando Tô muito louco de uísque Você me oferece bala É muita onda, Gisele Esse aí é corajoso Agora, agora, agora Virou, virou Tá gravando? Tá gravando, Japa? Então grava lá, me mamando Japa Gravações É gravando ao vivo O bagulho tá doido Leonardo Zumildes O bagulho tá doido, amiga de flor O bagulho tá doido, amiga de flor É gravando o bar Tá todo mundo aí, ó É só catechou, 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 catechou O bagulho vai só esquentando Treme, 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 treme Vai tremendo, treme tudo Vai tremendo, treme tudo Vai tremendo, vai, vai, vai TEM Bora Pedro, bora Rafaela Mandelinha Todo dia eu me lembro de você Que prazer Eu lembro Tô pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido Canta, canta Bialdo Olha o Bialdo E aí Alô Bruno da CB No setor dele, orelha Bele Guiago Da Boutique Bela Mar Fede, é só a primeira dama Bora Vitor, bora BN Olha o Vitor O Lourinho e Natalha Jumim Mil graus Bora Gordinho, bora Russo, mano Coração, cota Canta, canta E ovo inteiro Diga, valeu, bora Agora Essa vai de bola pra Gisele Essa vai de bola pra Gisele Eu quero ouvir só as sinceras Vai Ainda não entendi Aquelas que nunca traíram O amor que eu vi em você Eu pensei que fosse pra mim O preço alto eu paguei As sinceras Aquelas que não tem senha no celular Por amar Vocês Canta Canta E o que, o que? O meu amigo José da Carta das Massagens O Bruno do Banco da Amazônia E meu parceiro É o Lido Punt Eles dão o maior valor A Raul Stumani agora, pai Eu vou baixar o sonho Eu quero ouvir Canta, canta, vai O Danilo Vinicius O Charles também O Adriano Araújo O Adriano Equipe sem miséria Tem o peso aqui Domingo Márcio Da TF de Bonatti O Eric Galera da TF tem o peso Bora, Robinho 1660 O Márcio falou Rock tá mil graus Vai conseguir Quer ouvir Separar você de mim Porque eu não vou deixar O Márcio falou Toca a minha Toca a minha E a Gata Barbeira de menor Da Benedito Monteiro Tá na área Essa vai de Márcio O único grande amor Da sua vida Marina de Bonatti Ui Agora Senti Chorei Sofri E fiz essa canção O meu amigo Maíl Sumando pra surama também Olha o teu PDK De gosto, né, deu? Porque eu sei Ele é a primeira dama Olha a Gassata aí, ó Agora Eu vou baixar o som Eu sei Que ali eu escuto Bora, Bahia, isso Bora, navegante Não tô louca de te fechar Não tô louca de te perder Vem, 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 vem De novo Tudo aqui eu quero Te amar de novo Yuri GDS Te sentir Primo do aluno da GDS É aqui Olha o que tá na área, meu amigo Só vejo você E aí, Bachola Ele e o Diga Sarim Amigo Júnior O Júnior O Júnior Baixola Galera do setor Do Guamá Do setor, pai O Júnior que é o homem da internet Tudo que sinto por você E faço essa canção 250 mega de internet Ele mesmo Todos os canais fechados Faça o seu plano agora Todo aquele nó Grande amor E o bagulho tá doido, Vitor Pode acabar Volta logo, baby Vem me amar Eu me lembro de tudo Que viveu E meu amigo O Júnior da Top Smart Chegou Quando a música é boa Tem que tocar Duas, três, quatro Já Seu nome, telefone Não me agende Eu apaguei Na piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E ninguém ama tanto tempo E fica assim Olha ele tão bom ali, ó É hoje, mano É hoje Mano E aí, leque doido Quem sabe canta, vai O leque doido tá doido mesmo Tá mil graus de falou Bora, meus humildes Boa, leque Leonanjo do piloto Eloisa Meu celular Lobo, Jennifer Que você perdeu Amor Vai Atenção, direção do bar Provideci um balde de água aí, pai Já a terceira vez Qual foi? Não quero lembrar Que nada tá de hoje Bora ver, né É só ligar A cobrar Ligar pro meu celular É só me dar Vou ensinar Dizendo que cê vai mudar Vou te ligar A cobrar E aqui de magnata Você, ô Romário Da Guanabara Vai mudar Bora, 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 bora Detonando, detonando Assim, assim, ó O nosso amigo Mingau Ele diz assim, ó Orquídea Ele te ama Feliz dia dos namorados Ei, Orquídea Pegou! Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim E essa vai de Pedro pra Rafaela Quantas vezes Floreceu O Alexandre Mega desguiado Jesquilha Patrick, tatuador O Bruninho Os famintos na alegria Tinha de tanto amor Me entreguei a você O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor E ser feliz, muito feliz Oh meu amor Faço tudo Eu faço tudo pra te ter A qualquer distância eu vou te ver Porque você vai ser minha mulher Antes nada, agora é diferente Tudo mudou Tua mãe confiou E o teu pai também Tantos na fila com grana e bens BMW, Mercedes, bens Eu estou sem Mas vou ter tanto Aquele cara que é tudo certo Sou teu amado Teu namorado Teu menino apaixonado Por isso Eu vou me apresentar A tua mãe Sei que ela vai te falar Com esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa Agora você fala assim Os irmãos gordidinho Pressão Fazendo você dançar Eu tocar tudo do Pará A pressão já está no ar 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 Toma, 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 toma Picture this We were both put naked Banging on the bathroom floor How could I forget That I had given her Ela diz que me ama Mas sei que não Até fingi bem Mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de ferro Não diz te amo Não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não Por isso que isso não pode ir além Japa Rex Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro E se me deixa em paz Não Só um cu-são Só um cução Só um c te amo Não Só um camêlão Só um cabêlão Só um cabelão Ai 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 cara É, pai Ai, ai, ai Bora, bora no batidão, no batidão, no batidão E aí, motora Vitinho Dá um cheque urgente Vem, vem, vem No caqueado Vem no caqueado, caqueado Desquiado, caqueado, desquiado Vai Só não vale pegar santo Pabllo, Ruzinho, Sufistinha É todo mundo aqui, ó Bora, Juninho, MDC Ó, que doida Olha o Gabrielzinho do restaurante sabor Ele também, o comandante na teta Discórdia, já Aniversário do comandante na teta Mano, dá um jeito numa água, pai O negócio tá sério Amigo Tafa do gol, pressão E aí, Tafa Essa água veio lá do Martano, foi É doida Conheço a água Todo mundo aqui, esquecendo Aquele amor entre o cheiro Não diga não, que você já superou Aquele louco amor Que sentia por ruim Sei que tem o meu letrado escondido em algum lugar Pra dizer que acreditei Quando você falou O que é o meu letrado escondido em algum lugar Só por mim Não quis falar Ele falou Vocês tacaram o terror no Martano O bagulho foi mil graus Não foi É por isso que hoje O Dini Gordo Sou uma referência e pressão do Pará Esse som é doido, mano Vai É, mano, o som é doido esse som aqui Você se dedicou E aí, Tafa E aí, Tafa E aí, Tafa E aí, Tafa Agora Vou Sigo com o moral De tanto que te quero Se recorde de Vou baixar o som Sado Hoje o tempo Vocês Trário E eu quero dizer que te quero Amigo Patrinho Também dos canalhas Do comércio Vai na guarda Amigo Patrinho O meu amigo Léo Brazão Bora, Magrão Bora, Matória Vinícius Obrigado pela moral Minha união Romarinda Romarinda GB Chapa, gravações, CDs O Produtor Oficial Dos CDs Dos irmãos Referência Deixar tudo no escurinho Caralho Acende Olha, ficou no escurinho Ó Ai, ai, ai Bora no batidão No batidão No batidão Bora RS Refrigeração O bagulho Tá doido Ou não Tá É só putaria É só putaria A putaria Tá na área Putaria Ai, 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 ai Os caras do bagulho doido Tão na área Bora, tá Foda com pressão E aí, Manini Goste como é que é Goste como é que faz Vai começar Vai começar Vai começar Quando o Dinho Tá tocando Olha o que o Euler fala Quando o Dinho Tá tocando Olha o que a galera Olha o Maís Tá na área Tocando Olha o que a galera Fala Ele é foda Ele é foda Ele é foda Ele falou Velocinha é perto de casa Vou lá Aí, toma Toma Bora aqui, Edinho Bora aqui, Edinho Bota nela Bota nela Bota nela Bota nela E aí, Rafael Trindade O filho do rei Bora, moleque Se você ficar cansada Você desce para o topo Quica, quica Quica de novo Vai dançando Vai quicando Quica de novo E vai dançando E vai fazendo caqueado Bora, Manini Que o bagulho tá doidão Olha o caqueado Caqueado Desguiado Caqueado Desguiado O som quer parar E o gordo Tá mil graus Vai parar Não pode parar As mulheres mais sinceras Elas vão cantar Bem alto Já Não sei mais o que fazer Pra você perceber Já fiz mil declarações Vem me entregar Vem me entregar Vem me entregar Vem me entregar Obrigado, Balco do Ouro Obrigado, meu amigo Helio da série São amigos particulares aqui do Gordo Di A filha do Carlito tá cantando alto Bora Carlinha Monteiro Quando ela conheceu o Dieguinho mudou Era Eu era infeliz Olha o Paulo Vitor na área A não ser todo homem Ele é a sua esposa Bora Carlinha Agora Bora Robinho Senta a seda Eu não sei viver E o nosso amigo Bruninho dos famintos O Patrick Felipe e você O Ene da União do Parque Verde É a União do Parque Verde aqui Agora E aí Lourinho Agora Saiu o crumbista Tá de longe mas ele é referência Olha o Vitor também E a BL Boa Vitor Não é o final A gente dá certo Vitor e BR Esse casal é referência A referência Tem que tirar chapéu Não pode acabar Tô ali Só na banha ali Mas eles falaram Olha Tô aqui Inclusive Dinho Eles já mandaram avisar Que vão invadir o amigo Gabriel Hoje a Arena TJ Começa a 10 da noite Por lá com o Gordo Dinho E até 2 da manhã Vão botar no 12 Depois Caribe Show E na segunda-feira A volta da segunda Do Cainago em Santa Bárbara Segunda-feira em Santa Bárbara O Cainago recebe a referência O Vitor falou Lá vai eu Rola bem Olha agora Só eu sei Fechar a semana Falaram Marquinha assim Tudo que eu quero É reacender a chama De uma paixão Que com o fogo arde A Gisele manda pro bola Gente pode ser feliz Se o amor não morre Volta mais forte Segura a lana da GDS Segura a lana da GDS O Miao também tá na área Eles falaram Não alivia Vai pra cima Vai Iago Louco O Enzo Pierre E você é presente aqui Bora Iago Pra cima Moleque A referência tá no ar E toma caqueado Toma toma caqueado Bora bandido Que o bagulho tá doidão Eles vieram do matão Curtiu o rock aqui Ele falou Vocês tacaram o terror Bora curtir Que é Beloquinha agora Tinho Gol Que sabe engana Estou aqui pra te dizer Vai, vai Quero dizer O Paturinho já tá na área Ele falou Eu tenho que ir lá Eu tenho que ir lá Teu amor Teus beijos Eu tenho que ir lá E eu vou ver Oh, 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 oh Que guia me foi Sozinho eu vou A procura de um novo amor Bora, meus humildes Tô na hora Tô na hora Bora, meus Raúl dos humanos Vão mostrar como é que faz a parada Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é Vai no caqueado Vai no caqueado Vai no caqueado Tá na hora É batizado isso aqui, né, Raúl Oi, oi Dança 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 E ele aqui, doido O Leonel, Luísa Junipi Lodo Loba, GNV Na área Olha quem tá na área, Dino E você me faz O nosso amigo Bruninho O Patrick é só a primeira-dama Me dá um tempo Guaraane, você é o Lorinho e o PQV O Nandinho é só a primeira-dama É produção Patrocínio Marujo O nome é muito forte, meu E aí, Marujo Patrocinador Do rock da referência E deixa na batida Na batida Na batida Bora, bora, Dino Vai, vai Detonando O Nananage O Nananage O Nananage O Nananage O Nananage O Nananage Go 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 Não pode parar Não pode parar Vai, vai Vai do caqueado Caqueado Na marcante Vai do caqueado Caqueado Que o bagulho Já tô doido Dino gordo Teto nudo Assim, assim, ó Vai, vai Vai do caqueado Bora E aí, Renato Rio O nosso amigo Biasi Do Xareca Sítio Amigo Partico Lá do Eu e do Bunch E aí, Biasi Olha, Dino Tá na área De gastar Não falta uma Bora, Robinho 160 O Rocha é mil grau E agora Quero meu amor Só você Não pode destruir Vem me amar Altinho Pressão Quero te encontrar Olha quem chegou O meu parceiro Brando Mecânico E o Paturi Quem é Renato É um rei Quem vai tocar É um rei No cria E aí, cumpadre Paulinho Cumpadre Paulinho Só quem vai transar Depois do rock Dia dos namorados Aquela gemidinha Aquela gemidinha Já Pega só o tranche Que vai transar Hoje Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma O Paturi Paulinho Olha o bagrão Cambista Falou Pressão Quero pressão Vai E doida E doida E doida Vai Alô, galera Olha só Aqui chegou Detonando muitos pálidos Fazendo muito show Passa tua sangue Que veio praticar É 100% O opção É a galera CDA A galera CDA Olha o compadre Chega com bola Aqui, rapidinho Coçou Coçou o bola Celinho E mutuca E o Johnny Pode crer O Bodo E o Bidu Agitando sem parar Tem o Paulinho Bola Coçou o bola Igual foi a bola A galera Gedea É 100% Pode crer Carlinha Monteiro A noite inteira Pode crer Ai meu Deus Não era do horário E não tem pra ninguém Não Já pra gravações CDs O Diego de PDK Falou Porra Bola Tu só me faz vergonha Fica coçando Pro compadre Paulinho Olha o Maílson Só passando pano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Rô 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 É Maílson A história do carrossel Bora Maninho Bora Maninho Não pode parar Não pode parar Do tempo que o Maílson Era o rei do carrossel Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Ai, ai Bora Maílson Bora Maílson Nesse tempo aí do carrossel Ele pedia só de 50 balde pra frente Agora é só bebe uísque Como o tempo mudou E tu continua grande Grandão Sem medo de nada Ele falou Despintado Ele falou Vai Eloísa Primeira demanda do Leonardo Desumilde Bora mulher Qual foi o compadre Paulinho O Bola tá aqui de esperando Tá coçando O Bola falou aí rapaz Você é bandido Caralho Chega com ele Chega com ele E a party E a party E a party